Ai que dia lindo, essa piscina gigante maravilhosa, essa é a vida que eu mereço, luxo, bem estar, ai como eu adoro tudo isso e como eu sou linda, agora eu acho que eu vou dar um mergulho, então antes você tem que deixar o like nesse vídeo, tá bom? O que? Uhul, minha super moto irada, quero dizer, eu tô muito triste mulher Hulk, minha namorada, chega aqui, ai meu amor, você comprou aquele negócio que eu te pedi, não deu, eu tenho que te dizer uma coisa mulher Hulk, a gente acabou de falir, eu não tenho mais um tostão na minha conta bancária e eu tive que vender essa casa, o que? Quer dizer que eu não vou ter mais essa piscina e eu não vou ter os presentes que eu peço semanalmente pra você? Vem aqui meu amor, vem aqui meu amor, quando nós se casamos você prometeu que estaria comigo no amor e na doença, na pobreza e na riqueza, então a gente tá junto, né, é isso? Ai, é que sabe, tipo assim, você tinha dinheiro e você tinha essa casa e você tinha essa moto, você tinha... Ah, não! Não, não! Não, 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 não! A minha moto, não, agora eu não tenho literalmente nada e a casa tá pegando fogo, bicho! E eu tô terminando com você nesse exato momento, eu não posso namorar um pobretão! Peraí, o que você falou? É isso mesmo que você ouviu, eu não posso namorar você, você não tem nada! É que você agora é um pobretão e não tem mais nada, eu não posso ficar com você! Claro que pode, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a não ser se você for uma baita de uma interesseira! Não, não, não! Por que você for uma interesseira aqui pra você, ó? Aqui, ó, se você for uma interesseira, ó! Aqui, ó! Eu não sou uma interesseira! Claro que é! É que... Tá terminando comigo que eu não tenho mais casa e nem moto? É que eu preciso pensar no meu bem-estar, né? Como que eu vou ficar? Eu vou morar no meio da rua? Ah, droga! Droga, quer saber? Você não... Você... O quê? Você vai ser mal educado comigo ainda? Ah! Toma, seu pobre! Eu me arrependo de ter namorado com você, tá me ouvindo? Ela cuspiu na minha cara essa jabiraca! Ai, que raiva, que raiva! Aquele babaca perdeu tudo que tinha e ficou pobretão! Ai, agora eu preciso arrumar outro namorado pra me ter os meus confortos e a minha vida de luxo! E quer saber? Tomara que ele nunca, nunca arrumei uma namorada! Eu preciso arrumar uma namorada nova, eu não posso ficar sozinho! E eu tô muito magro, eu vou ter que começar a tomar um Whey Protein, quer saber? Já sei pra quem que eu vou ligar! Eu vou ligar pra minha amiga do outro multiverso, a Gwen! Ela sim me dá moral, veio aqui uma vez, curtiu uma besta, salvou um multiverso do aranha! E agora... Aqui ó, tô chamando, tô chamando! Gwen, você tá me ouvindo? Tá na linha, Gwen? Alô? Opa, tudo bem? Tudo bem! E com você, você tá bem? Na verdade não, sabe a mulher Hulk, a minha namorada que você odiava? Ah, eu sei, aquela garota é tão chata, ela é tão, sabe, sem sal! Ah, então, sem sal? Nossa senhora, tá, olha só, ela terminou comigo porque eu fiquei pobre, você acredita nisso? Ah, como assim? Ah, mas eu sempre suspeitei, ela só ficava falando de dinheiro e bens materiais, sabe? Ah, tô triste, eu preciso da sua ajuda, me encontra no pier, tá bom? Aham! Beleza! Aham! Aham! Agora, a Gwen vai me encontrar no pier e finalmente eu vou beijá-la em um encontro romântico! E aí, vocês viram a minha menina por aí, meu chapa? É uma garota mais, assim, com roupa branca, parecendo aranha? Ah, não vi nada não, mano, sai daqui senão a gente vai te bater, tá ligado? Ih, foi uma... Vai me bater? Eu sou minha aranha, rapaz! Eu sou minha aranha, maluco! Haha! Aqui é o Spider! Uh! Toma essa! Eu sou magrelo, mas eu sou forte mais do que todo mundo! Toma! Toma essa aqui também! Tá forte pra dedéu, filho! Hum, agora cadê a Gwen? Não vai me filmar não, meu peru! Opa! Gwen! Você tá aqui, Gwen! Eu tava te esperando! Oi, meu amigo! E aí, tá melhor? Amigo? Eu acho que eu já não comecei muito bem! Tá, mas e aí? Esse carro é seu? Caraca! Você viu? Eu acabei de tunar, coloquei tudo... Peraí, peraí, peraí! Toma aqui! Bandido! Caraca, tu tem uma Ferrari, Gwen! Sim, sim, sim! Eu acabei de tunar, coloquei uma roda... Nossa! Você gostou? Eu amei! É uma Ferrari super irada! Ah, eu acho que você não vai querer nada comigo, porque você é rica e é o pobre, né? Então é melhor eu ir embora, né? Talvez... Cara, você sabe que no fundinho eu sempre fui afim de você, né? Ah, eu também sempre te amei, na verdade, mas nunca falei pra ninguém porque você morava em outro multiverso, entendeu? E você sempre quis aquela verdinha lá, sem sal... Sem sal! Não vou falar nada! Tá vendo? O que? Você vai ficar elogiando ela? Não, não, não! Não vou não! Sobe aí no carro, porque eu vou dar uma volta com o carro da minha nova namorada! O que você... Peraí, peraí, peraí! Minha nova namorada ainda não, né? Ainda não! Você não me deu um beijo? Tá, acho que a gente pode usar o seu carro pra fazer um encontro romântico hoje! O que você acha, Gwen? Ai, que babaca! Olha só o que ele fez comigo! Ele me jogou dentro do mar! Ah, não! Ele devia estar com mais intenções comigo, ok? Por que ele faria isso comigo? Ah, não! Eu vou descobrir! Gwen! Cadê você, Gwen? Ai, dona! Ei, você! Olha aqui! Nossa, graças a Deus, você tá aqui! Ai, meu Deus do céu! Você jogou o meu carro dentro do mar! Eu acabei de comprar o meu carro! Desculpa, Gwen! Você sabe que eu fico nervoso com a tua presença e acabei, ao invés de eu apertar o botão de frear, eu apertei o botão de ejetar do carro! Hum, quer dizer que você fica nervoso quando tá perto de mim? Claro que eu fico, né, Gwen? E eu acho que a gente já pode... Quê? Peraí, eu beijei o seu dedo só pra ser cavaleiro. Agora, eu queria dizer, Gwen, que no fundo do meu coração, eu amo você! Ai, que lindo! Você quer namorar comigo? Eu que pergunto! Você quer namorar comigo? Eu quero! Então vem cá! E aí, beijo à distância! Gwen, eu te amo! Você é a mulher da minha vida! Tá com você! Eu vou pegar você, meu amor! Não vou largar nunca mais! O quê? Peraí também! A gente tem que ver se vai dar certo, se a gente vai se gostar! Às vezes você pode ser uma maluca e eu não vou... Opa, peraí, tá chovendo! Tá, às vezes, talvez, a gente não vai se encaixar, né, Gwen? A gente tem que ver se vai dar certo! Tá bom, tá bom! A gente vê se não dá certo, eu faço dar certo! Eita, Prila! Eu tô com medo de tá me envolvendo com uma surtada! Mas, gente, é isso! Ame o próximo, namore e respeite sua namorada, e seja amoroso assim como eu e a Mulher-Aranha! Nunca seja uma interesseira igual aquela mulher rouca, aquela filha... Eita, Prila!